Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas, juntas somos mais fortes, juntas somos melhores, ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós, podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher. No início deste ano, entrou em vigor uma nova lei, com alterações sobre laqueadura e vasectomia. As principais mudanças são, a idade mínima para fazer o procedimento cai de 25 para 21 anos, ou caso a pessoa tenha no mínimo dois filhos vivos, além de não ser mais necessário a autorização do cônjuge. A solicitação continua sendo feita por escrito e vai existir um período mínimo de 60 dias, no qual serão realizadas algumas avaliações e orientações até que o procedimento seja realizado. A nova lei é um avanço na legislação do planejamento familiar? Para falar sobre o assunto, o programa Toda Mulher conversa com a doutora Sara Dutra de Fásio, ginecologista obstetra, doutora Flávia Nascimento, psicóloga, e o doutor Eduardo Carvalho da Silva, advogado. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Toda Mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de cada um de vocês. Eu gostaria de começar com a doutora Sara. É uma nova lei, que tem diversas alterações, eu citei algumas, mas para a gente entender, para quem está nos assistindo. A lei antiga, que já existia, de 1996, tinha algumas restrições questionadas, questionáveis ou não, mas agora temos essa nova lei com diversas mudanças. Qual o impacto, na opinião da senhora, enquanto médica, ginecologista obstetra, nessas mudanças da lei para toda a sociedade brasileira? Olá, obrigada pelo convite. Respondendo a essa pergunta, na verdade, essa lei trouxe inúmeras mudanças positivas, algumas negativas. Mas eu considero um grande avanço para nós, mulheres. Essa lei, ela veio para nos dar mais autonomia, acredito, a respeito dos nossos desejos em relação ao nosso corpo. Então, o primeiro benefício seria o não desejo, na verdade, do cônjuge, mas o desejo da paciente. Então, não ter essa assinatura é realmente um grande benefício. A segunda questão é a idade da paciente. Eu vejo várias mulheres em consultório, muitos jovens, que já têm filhos e desejam realmente esse método. E a terceira questão, que essa eu vejo polêmica, é realizar esse método na cesariana. Porque entra aí em questões de indicação de cesariana ou não, que a gente sabe que o melhor parto é o via vaginal. E aí eu sei que essa lei, desde antes, já tinha algumas questões para mulheres desejando a cesárea para fazer ligadura. E isso não está atrelado nesse momento. A indicação de cesariana, ela vai continuar, mas não aliada à ligadura. Então, doutora Sarah, só para a gente entender. Essa modificação que permite, dentro desse prazo de 60 dias, a mãe, a paciente, a pessoa, solicitar o desejo de fazer a laqueadura durante o parto, é o parto cesário e não o parto normal? Durante o parto normal, porque o parto normal não é uma intervenção cirúrgica. Só para ficar mais claro. Sim. Antigamente, muito antigamente, se fazia uma cirurgia para fazer a laqueadura através do umbigo, um dia depois do parto, seja ele cesário ou normal. Hoje em dia não se faz. Realmente, os métodos disponíveis, a gente faz através da cesariana, que é aquela incisão panistil, ou através de vídeo laparoscopia, que é uma cirurgia menos invasiva, que é o ideal, tá? Ou até mesmo, como poucos médicos fazem, eu faço, é através de via vaginal, que isso não precisaria ser na cesária. Então, realmente, essa questão de ligar a trompa no parto só se for através da cesariana. Mas, de maneira nenhuma, isso tem que ficar claro, que a gente vai indicar uma cesária visando uma laqueadura. Esse realmente não é o objetivo. Eu li em algumas matérias, algumas reportagens que saíram recentemente, até porque essa lei, na verdade, ela foi sancionada pelo Senado Federal ano passado, né? Mas só entrou em vigor aqui no território brasileiro a partir do dia 5 de março. Diz que a lei é clara, mas, infelizmente, ainda existem... Aí, eu gostaria até de saber a opinião do senhor, doutor Eduardo. Ainda existem más interpretações da lei? Talvez diminuiu a burocracia ou não? O que o senhor vê acerca de todas essas mudanças, o senhor enquanto advogado, nessas questões mais práticas e burocráticas? Inicialmente, eu agradeço o convite feito pelo programa e gostaria de situar o contexto em que, efetivamente, a lei foi realmente sancionada. A Constituição Federal, pelo artigo 226, ela já previa a possibilidade do planejamento familiar. Então, em 1996, foi feita a lei 9.263, que é o planejamento familiar. O que aconteceu agora foi a lei 14.443, apenas alterando alguns artigos da lei do planejamento familiar. Ou seja, a lei já estava em vigor, continuará em vigor, porém, alguns artigos foram alterados com a lei 14.443. Ou seja, a lei já vinha sendo aplicada. Contudo, em função da vigência da nova lei, a partir do dia 6 de março, vai ter novas observações, conforme a senhora já elencou no início desse programa. Ou seja, poderá, o maior de 21 anos, homem ou mulher, ou seja, 21 anos e um dia, realmente realizar o procedimento. Ou então, se com idade inferior a isso, tenha já dois filhos vivos. Doutora Flávia, a senhora, enquanto psicóloga, a gente viu, como o doutor Eduardo agora bem citou, a lei de 1996 já existia, foram algumas modificações, né? Que a gente, no decorrer todo do programa, a gente vai falar. E uma delas é que vai continuar sendo feita a solicitação por escrito, né? A partir do momento que a pessoa, ela demonstra a intenção de fazer a laqueadura ou a vasectomia, ela tem que deixar isso por escrito e respeitar o intervalo de 60 dias. E durante esse intervalo, serão feitas inúmeras avaliações, algumas conscientizações. E eu queria saber da senhora, doutora Flávia, qual a importância desse suporte psicológico e emocional a partir de uma decisão? Porque tínhamos uma idade mínima de 25 anos. Já foi, de acordo com a nova lei em vigor, 21 anos. Ou se a pessoa tiver dois filhos vivos e aí se tiver dentro da capacitação civil, no caso, 18 anos. Qual a importância desse suporte psicológico? Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico, na verdade, o acompanhamento multiprofissional e principalmente o acompanhamento psicológico, porque, para poder avaliar aí essas motivações que esse paciente, esse paciente tem para fazer procedimentos de laqueadura ou de vasectomia, né? Que motivações são essas, né? Pela própria pessoa ou foi algum terceiro que está motivando esse procedimento de esterilização, né? Porque quando a motivação é pelo próprio indivíduo, isso vai subentender que essa pessoa pode estar convicta ali da sua decisão, né? Da sua escolha para o momento e, claro, avaliar todo o contexto, né? O contexto biopsíquico e social desse indivíduo. Muitos pacientes, quando vêm para um processo de avaliação psicológica para a vasectomia ou para a laqueadura, às vezes, ele ainda tem um desejo de ter filhos em algum outro momento da vida, né? Futuramente. Todavia, alguém da família incentiva, não, você separou, você não tem mais que ter filho, tome cuidado, né? E, na verdade, ali, o indivíduo ou a pessoa, ela pretende ainda construir um novo laço. Então, precisa ver todo esse contexto da pessoa porque é uma decisão que pode ter uma reversibilidade, mas pode ser irreversível. Então, a pessoa precisa ter essa consciência de quais são os riscos, quais são os pós, quais são os contras, né? Para que, futuramente, caso mude o contexto de vida dessa pessoa, ela não venha se arrepender. Porque é uma coisa que aparece muito também, né? Nos consultórios, às vezes, né? Tanto ginecológica, a doutora Sara vai falar mais do que eu, né? Aparece bastante as pacientes querendo reversão da cirurgia. Então, precisa fazer toda essa orientação, uma psicoeducação para que esse indivíduo tenha total esclarecimento. Ainda que a gente sabe, principalmente no SUS, que as consultas médicas, elas têm um tempo, às vezes, mais curto do que uma consulta psicológica. E aí, no acompanhamento psicológico, a gente acaba abrangendo todas as dúvidas e até avaliando algumas expressões que esse paciente, ele pode nos trazer. Que seja uma expressão corporal, que seja uma comunicação ali que dá de fazer uma leitura, de que tem alguma questão ali para ser avaliada, que às vezes não dá em uma só sessão ou em uma só consulta médica, por exemplo. Agora, doutor Eduardo, existe um prazo, né? Primeiro que essa solicitação tem que ser feita de forma escrita, né? Continua nessa lei o paciente, a pessoa que tem esse desejo é escrito. E preservar esse intervalo de 60 dias, no mínimo, para só então realizar o procedimento. Como que isso fica sendo fiscalizado? Como que a gente tem essa... Como que a gente sabe que isso está sendo cumprido? Importante pergunta da senhora. Inicialmente, eu quero avisar que essa solicitação, ela é feita por escrito com reconhecimento de firma em cartório, ou seja, vai ser apresentado para ela um formulário e ela vai ao cartório e vai reconhecer a firma com autenticidade. Junto com isso, será apresentado um documento chamado Termo de Consentimento Informado. O que que apresentará esse documento? As vantagens, as desvantagens, os riscos, outras possibilidades que podem ser utilizadas para a concepção, no caso seja evitada, que não seja essa que é a definitiva. Quanto à sua pergunta, como é que isso vai ser fiscalizado? Todo médico, repetindo, todo médico que realizar o procedimento deverá comunicar à autoridade sanitária que fez essa esterilização de forma definitiva. Inclusive, constitui crime previsto na própria lei, essa não notificação desse procedimento realizado. Repetindo, inclusive, constitui crime previsto no artigo 15 da lei de 96, ou seja, já era conhecido do próprio médico. A fiscalização vai ser feita porque ele vai comunicar à autoridade sanitária. Então, a fiscalização, doutor Eduardo, continua com o mesmo protocolo da lei de 1996, né? Então, assim, a partir do momento que o profissional, ou até mesmo a pessoa, não solicitou no cartório, seguindo todos esses trâmites, isso é considerado crime, correto? Perfeito. Inclusive, ele responderá com pena de dois a oito anos. O médico, provavelmente, já tem esse conhecimento de, como eu falei, a lei já é desde 1996, e caso ele já tenha exercido esse procedimento, ele já deve ter cumprido e verificado toda a documentação. Também, nesses períodos de 60 dias, conforme já foi dito, será feito um acompanhamento multidisciplinar pelo psicólogo, pelo médico, pelo paciente social, de forma a tentar dissuadir, ou seja, com que essa paciente realmente possa não utilizar esse método conceitivo, tendo em vista que é de forma definitiva. E também vai ser avariado se ela tem condições para poder, no caso, fazer a solicitação, condições mentais. Acho que isso aí a doutora Flávia Nascimento vai falar com mais propriedade que eu. De forma que a avaliação é feita pela autoridade sanitária após ser comunicada. Agora, doutora Sara, existe alguma correlação, ou alguma relação da dificuldade, principalmente, das mulheres, quando elas vão procurar, porque eu li alguns relatos de mulheres que, inclusive, iam com a lei impressa, plastificada, e mesmo assim, elas não tinham respaldo, não estou generalizando, isso são apenas relatos, né, durante a minha pesquisa, que dificultavam, de certa forma. E essas mesmas mulheres que relatavam essa dificuldade ou falta de, até mesmo acolhimento dos médicos, relatam uma vitória, principalmente nessa mudança, da não necessidade da autorização do cônjuge para isso, e de mais informação para que ela seja acolhida de forma adequada, né, mesmo com todo esse suporte psicológico. Psicológica, a senhora vê essa mudança? Ou talvez? Então, quanto à nossa preocupação em relação a médicos, existe sim uma grande preocupação por ser a laqueadura um método definitivo e irreversível. Por quê? A gente pode sim fazer essa cirurgia para reverter a laqueadura, mas ela não é 100%, e os dados mostram que a porcentagem de acerto nessa cirurgia de reverter, é para reverter, vai depender muito da forma que a cirurgia para laquear foi feita, existem inúmeras formas, né, se você corta, se você corta e amarra, eu estou falando aqui bem, é, é, ligamente assim, para vocês entenderem. Então, o sucesso dessa reversão vai depender de como foi feito, e infelizmente, no SUS, né, a gente oferece a cirurgia para laquear, mas não oferece a cirurgia para reverter. Então, assim como a Flávia disse, isso é muito importante, eu já tive casos de pacientes com quatro filhos, estavam todos os papéis certos, com a data assinada, e eu perguntei mais de três vezes, tem certeza, você está na lei? E aí, acabou que a gente fez a laqueadura, mas dado aí dois anos, infelizmente, teve um acidente de trânsito e a filha faleceu. E aí, ela desejou novamente um novo filho, mas a gente não tem no SUS essa cirurgia para reverter, mesmo fazendo não a 100%, e agora ela está na fila para tentar fazer a fertilização, porque era um desejo dela agora de substituir, não de substituir, a gente não substituiu um filho que perde, seja por aborto, no parto, enfim, mas esse desejo de ter esse outro bebê, infelizmente, ficou aí um pouco distante por uma cirurgia que é definitiva. Então, sim, eu vejo que tem uma certa resistência, se você está dentro da lei, ok, mas é, na verdade, desmistificar esse desejo dela de realmente você não quer um outro bebê, porque existem outros métodos, tem DIU que é dado até mesmo no SUS, que você dura 10 anos, então ela pode fazer a colocação do DIU, espera um pouco para ter certeza disso, enfim. Então, eu vejo que tem, sim, uma certa resistência, mas pela dúvida se a mulher, de fato, quer aquele método que muitas das vezes é irreversível. Doutora Flávia, eu vi que a senhora já levantou a mão, quer falar e eu também queria inserir nesse comentário da doutora Sara, mas antes eu queria ler só uns dados aqui, para a gente complementar, que eu acho que vai ser agora uma pergunta e uma questão que eu vou precisar da opinião dos três. de 2019 a 2022 foram realizados 324.772 procedimentos de laqueadura pelo SUS, né? Desses, 218.525 em mulheres, entre 25 e 35 anos. A média de idade das mulheres que realizam o procedimento aqui no Brasil é de 30 a 34 anos, então a gente vê que já é uma faixa etária mais avançada, né? Não é nem de 25 como a de 96 e nem de 21 como essa. E a doutora Sara levantou uma questão da falta de, talvez, da falta de informação. Temos vários outros contraceptivos que não são irreversíveis. Aí eu pergunto para o doutor Eduardo, talvez faltem políticas públicas ou campanhas voltadas para esse tipo de conscientização, para que a gente não chegue nesse meio mais que é irreversível? Bem, inicialmente, como a senhora falou, realmente não existe campanha nesse sentido. Mas eu relembro mais uma vez que, conforme a mulher da solicitação ou o homem, eles receberão o termo de consentimento informado, que nele estará previsto todas as possibilidades, ou seja, as vantagens, as desvantagens, os riscos envolvidos, que qualquer cirurgia tem risco envolvido, e outras possibilidades que podem ser oferecidas, que não aquele método definitivo. Ou seja, ela somente realizará o procedimento após dizer que entendeu, ou seja, ela vai assinar o documento dizendo que entendeu, que passou por uma equipe multidisciplinar, que essa equipe, novamente, alertou ela sobre os riscos de impossibilidade de reversão, e dessa forma, após ela ter certeza do que realmente deseja, ela vai realizar a cirurgia 60 dias após a assinatura desse documento. ou seja, realmente não existem grandes atividades do Estado para, no caso, fazer a publicidade da questão, mas ela será informada individualmente com todos os métodos possíveis para poder ela dizer que realmente entendeu e aceita o procedimento e está ciente dos riscos. Se futuramente acontecer o que a doutora Sara falou, de ela se arrepender, que pode acontecer, infelizmente, ela já vai ter assinado o documento e, no caso, o médico vai ter se resguardado contra a questão jurídica. São muitas questões envolvidas, né? A gente vai para um rápido intervalo, e aí eu queria voltar com outras questões, porque a gente falou de algumas modificações, mas uma acaba levando à outra. Não sai daí, porque o Toda Mulher volta já já. É rapidinho. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.